Da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha Que sorte é o puto dos amigos, tá vendo? Que ela tá de barquinha E, e tá novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela gosta da pavadeza Tá começando o edifício E tá novinha delícia Ela tá de barquinha de fita Ela gosta da pavadeza E tá na barquinha de fita Ela tá de barquinha de fita Ela tá de barquinha de fita Ela gosta da pavadeza Ela tá de barquinha de fita Tá passando a cita, putaria Não deixa fita Ela tá de barquinha de fita Ela gosta da pavadeza 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 S.O.I.S.